A CIDADE NO BRASIL Eu olhando aqui agora nessa lâmpada aqui, eu já ficaria com a número 12 Isso aqui evita verniz Quando a pintura tá meio zoadinha Aí você passa, isso aqui gruda, aí você passa de novo Esse daí parece que tá mais... Então vamos desse aqui, vou com vocês, tá bom? E aí 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 Tchau, tchau.